MÚSICA Bom dia, bom dia a todos. É uma homenagem, né? Acho que o Jean merece aí todo o nosso respeito e carinho. É uma marca que o único jogador do elenco hoje tem, sem jogos, não é fácil, né? Então, queria te parabenizar mesmo que você continue tendo muito sucesso com a camisa do Botafogo e que essa marca aí, se Deus quiser, dobre ela. Então, obrigado por você ser esse profissional que você é. Estou aqui há 80 dias e sei o profissionalismo que você tem, a dedicação e a identificação com o clube. Então, parabéns e que dobre essa marca, o triplique e continue dando alegria ao nosso torcedor. Parabéns. Primeiramente, bom dia, né? Agradecer ao Juliano por estar aqui fazendo essa entrega da camisa, da placa e também agradecer a todos os envolvidos, né? Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu tenho muito a agradecer, né? Primeiramente, a confiança que deram a mim lá em 2021, em dezembro de 2021, quando eu cheguei, primeiramente ao Adalberto, né? E também ao Paulo Pelaipe. E também a todos que passaram aqui no clube, que me ajudaram, que me deram a oportunidade, me deram a confiança no dia a dia, todos os treinadores, com que eu pude aprender e continuo aprendendo, a todos os meus amigos de equipe, né? Que a gente teve aí já vários anos aí que a gente vem fazendo um trabalho. Então, a cada dia a gente vem aprendendo, né? E evoluindo. E também a todos que fazem parte do Botafogo, que estão ali no dia a dia fazendo o possível e o impossível para que a gente possa entrar dentro de campo e fazer o melhor para o clube. Então, o meu muito obrigado. Também agradecer a Deus, né? Isso que era um sonho para mim. Primeiramente, conseguir chegar ao profissional. E depois dessa caminhada, eu falo que é um trabalho de degrau por degrau, né? Então, atingir essa marca de 100 jogos pelo Botafogo é muito gratificante para mim. Uma marca aí na minha carreira que eu não vou esquecer jamais. Também agradecer a minha família, a todos os meus amigos, a minha esposa, a todos que estão do meu lado nessa trajetória e dizer que eu estou muito feliz em receber essa homenagem. Bom dia. O que você trouxesse para a gente, assim, nesse período de 100 jogos, se você imaginava que poderia chegar até essa marca, porque em alguns momentos você teve até propostas para sair com clubes de projeção maior e você decidiu ficar. Para você relembrar um pouco disso, se valeu a pena ter rejeitado propostas que você teve nesse percurso, essa sua trajetória no Botafogo. E olhando lá para o dia 5 de dezembro, e aí vai continuar, vai estender essa marca ou você acha que a sua história no Botafogo pode terminar esse ano? Então, são muitos jogos, tem bastante tempo que eu estou aqui, é muita coisa que a gente vive no dia a dia, muitos jogos. Então, tudo valeu a pena. Eu sou muito feliz aqui. Então, fiquei muito feliz na época de ter essa proposta. é sinal de que o trabalho vinha sendo bem feito. Então, lá em 2022, pós-paulistão, apareceu, sim, algumas propostas, e aí, posteriormente, também vieram, mas a todo momento eu fiquei focado aqui no clube, todos me deram o maior incentivo, o maior apoio para que eu continuasse escrevendo essa história. Então, já vem aí desde a conquista do acesso, teve também a chegada aí na terceira fase da Copa do Brasil. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo do quão feliz eu sou aqui, do clube que me abriu as portas, que me recebeu muito bem, sou feliz aqui, sou feliz na cidade, e espero a cada dia mais trabalhar, evoluir, porque é tudo em prol do Botafogo. Eu estou aqui, sou mais um para ajudar, e espero aí que a gente possa continuar fazendo, continuar evoluindo, continuar fazendo tudo o possível e o impossível para que a gente sempre leve para cima o nome do Botafogo. Então, o futuro a Deus pertence. Hoje, meu foco é no próximo jogo, é estar preparado para que a gente possa conseguir um bom resultado e continuar aí pontuando nessa Série B, que é muito disputada, e a gente sabe do equilíbrio que é. Uma, duas vitórias aí, a gente já está ali brigando no bolo de cima, então, é continuar focado, continuar brigando ali, sempre pelo algo a mais, sempre pela vitória. Então, hoje eu estou focado nisso, no próximo jogo, e com o tempo vai passando, a gente vai conversando, e dizer que eu estou muito feliz, e que espero, sim, dar muitas alegrias ainda ao torcedor botafoguense. Bom dia, bom dia. Bom dia. Agora, rodada a dupla fora de casa, fiz um levantamento aqui, o Botafogo está entre os dez melhores visitantes do campeonato. Eu queria saber se muda a proposta dentro de casa e de fora, a postura de vocês, que característica faz o Botafogo ser um dos melhores visitantes? Então, a gente sempre monta as estratégias, a cada jogo, então, o trabalho vem sendo bem feito, a gente tem as nossas estratégias bem montadas, o nosso estilo de jogo, e que bom que a gente está conseguindo fazer um bom papel fora de casa. A gente sempre entra para vencer, para conquistar os três pontos, e se a gente está incomodando, é porque o nosso grupo tem muita força, eu acredito muito, e a gente tem sempre que focar na vitória. Não adianta a gente ficar pensando no que passou, agora a gente tem aí o próximo adversário, que é o Ceará, então, a gente vai lá, vai procurar fazer um bom jogo, e voltar com os três pontos. Jean-Vítor, queria te dar os parabéns, completando cem anos, cem jogos, com a camisa do Botafogo. Cê não? Cê não, cê não, a longevidade aí, vamos... Acordando agora, Jean-Vítor. É, hoje foi cedo, né? Parabéns, então, pelos cem jogos com a camisa tricolor, e eu queria que você destacasse, desde a sua chegada do Fogão, para o Botafogo, melhor jogador do Campeonato Carioca, passou por grandes clubes, como o Cruzeiro, e a sua chegada no Botafogo, como foi vindo a Ribeirão Preto? Passe todos os detalhes aí, para o torcedor botafoguense, os seus gols, o primeiro gol. É, assim, eu estava, né, vim de um ano de 2021, ali no final, eu recebi a proposta do Botafogo, né? Procurei saber todas as informações, né? E as referências foram as melhores possíveis, então, eu vim bem tranquilo, para poder realmente desempenhar o meu trabalho, desempenhar o meu papel aqui, e as coisas foram acontecendo, né? A gente fez uma boa preparação, para o Paulistão de 2022, conseguimos fazer um bom campeonato, infelizmente, não veio a classificação ali, por causa de um ponto, então, mas isso não tira, né, o mérito do trabalho que foi feito, e logo depois veio, né, o acesso, que era o grande objetivo do clube, né? E, graças a Deus, a gente pôde conseguir colocar o Botafogo na Série B, de 2023, chegamos, né, na terceira fase aí da Copa do Brasil, algo inédito para o clube, né, no ano passado, conseguimos manter, né, na Série B, e, então, foi, as coisas foram acontecendo, acredito muito no trabalho, no trabalho, no dia a dia, porque a gente, é uma engrenagem, né, se cada um fizer o seu melhor, evoluir a cada dia, é o que eu falei e repito, sempre vai ser o Botafogo que vai ganhar com isso, então, acho que, é isso, desde a minha trajetória, desde que eu cheguei aqui, né, minha trajetória foi assim, as coisas foram acontecendo, o trabalho também, eu nunca deixei de trabalhar, de me esforçar, de estar aqui 100% focado, para que, no final, todos aqui, a gente pudesse conquistar todos os objetivos e ser feliz. O primeiro gol foi contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro, a gente ganhou de 2x0, naquele Paulistão, a gente bateu vários tabus, se eu não me engano, a primeira vitória foi contra o Santos, lá dentro da Vila, depois a gente conseguiu, depois de um tempo, ganhar dos dois adversários, de Campinas, que, Guarani e Ponte Preta, a gente teve essas duas vitórias, então, foi o que eu falei, as coisas foram acontecendo, os tabus foram quebrados, e depois também teve o gol especial, lá contra o São Paulo, no Morumbi, e é isso, muito feliz com todos os gols, todas as assistências que foram dadas, e eu estou aqui para ajudar, sempre. Jean, bom dia, parabéns pela marca, você é o jogador com o maior número de jogos do elenco atual, já foi peça importante no time e no grupo de 2022, um grupo vitorioso que conquistou o acesso, já no ano passado, pensando em Série B, foi um grupo que acabou não chegando tão longe, então, dentro da sua experiência no Botafogo, o que faz você acreditar nesse grupo, nesse elenco atual de 2024? Quais são as características positivas, assim, dentro da sua experiência, que te faz acreditar, e passasse para o torcedor também, os motivos para confiar nesse elenco atual, que vai dar grandes alegrias para o time? Sim, principalmente a união e a força do nosso grupo, que a gente tem, a gente veio aí de quatro vitórias seguidas, a gente deu um salto na classificação, todos puderam ver a qualidade e a força do nosso elenco, acredito que o nosso jeito de jogar está muito bem, bem explícito para todos, todos que entram sabem o que tem que fazer, então, da mesma forma que todos os times passam, por oscilação, a Série B não é um campeonato fácil, a gente vê aí que está muito próximo, a distância ali na tabela, e o que eu tenho para passar para o torcedor é para confiar, para acreditar, que a gente tem um grande grupo, a gente já mostrou isso, e a gente está fazendo isso no dia a dia, a gente tem que focar sempre no próximo, não adianta a gente ficar pensando no que passou, a gente tem, já já acaba o primeiro turno, então, tem vários jogos, o campeonato é longo, e a gente vai fazer de tudo, vai lutar dentro de campo, para que a gente possa conquistar os objetivos, e os melhores resultados possíveis. O Jesse falou sobre quebrar tabus, quinta-feira tem outro, o Botafogo nunca venceu o Ceará, pode ser essa a primeira oportunidade. É, com certeza, é isso, a nossa vida tem que ser movida a desafios, eu tenho uma frase que eu levo, que é, é justo que muito custa, o que muito vale, então, se vale muito, vai custar muito, então, é muito trabalho que a gente tem pela frente, a gente vai lutar, vai guerrear, vai dar a vida, para que a gente possa quebrar ainda mais tabu, e conquistar os objetivos. Até sobre isso, que assim, o torcedor não acompanha o dia a dia, ele não tem essa possibilidade, e aí começam a surgir alguns comentários, pô, o time está muito indiferente, a situação no campeonato, está na zona de rebaixamento, o presidente não está presente, o time está na zona de rebaixamento, internamente, como é que vocês estão entendendo esse momento, mais uma oscilação para baixo, do time na competição, está na zona de rebaixamento, ao mês sem vencer, essa cobrança interna existe, como que o grupo está entendendo esse atual momento, e o perigo do time ficando a cada rodada, ou mais uma rodada, dentro da zona de rebaixamento? Então, independente da situação, a cobrança sempre vai existir, no futebol você nunca está tranquilo, então, todo dia a gente está aqui pronto, preparado para fazer o melhor, então, a cobrança existe, é o que eu falei, essa diferença de pontuação é muito pouca, duas vitórias aí, a gente já está ali brigando em cima novamente, então, é para isso que a gente tem que olhar, é para isso que a gente tem que olhar, olhar sempre para cima, olhar sempre no próximo adversário, o que a gente pode fazer, qual a estratégia a gente pode montar, a gente já mostrou que pode, a gente já fez grandes resultados, então, é isso, é sempre olhar para o próximo degrau, o próximo objetivo a ser conquistado, eu estou muito focado nesse próximo jogo, acredito muito que a gente possa sim, lá fazer um grande jogo, conquistar a vitória, quebrar mais um tabu, que é muito importante, e aí a gente vai discutindo, ponto a ponto, jogo a jogo, e no final, se Deus quiser, o objetivo vai ser conquistado. Jean, em muito pouco tempo, acho que oito dias, essa vai ser a terceira partida do Botafogo, na Série B, queria saber para vocês o que, porque teve a reposição do CRB, então, vai ser praticamente a terceira partida em sete, oito dias, claro que a gente sabe que isso muda para o atleta, ainda mais com viagem, queria que você explicasse um pouquinho mais, sobre também esse outro fator, de ter a viagem, de são três partidas seguidas, enfim, esse pouco tempo de recuperação do atleta. É, foram, vão ser, com essa, acontecerá duas viagens mais longas, a gente vai um dia antes, a gente chega lá, ainda treina, então, a gente está preparado, a gente tem todo o staff, todo montado aí, para que a gente possa recuperar o melhor, o melhor tempo possível, que a gente tem que estar sempre preparado, é o que eu falei, vale o sacrifício, então, a gente está aqui, pronto, preparado, a gente vai, vai sim, recuperar, ver quem está em melhores condições, a gente vai fazer uma viagem, o clube dá todo o suporte possível, para que a gente possa, fazer a melhor, a melhor escala, a melhor viagem possível, para que a gente possa, possa chegar lá, descansar, ter esse tempo de recuperação também, enfim, é o que eu falei, esse suporte é muito importante para a gente, a gente, sempre vai ser cobrado, para dar, sempre o melhor, então, a gente tem que também focar, nesse lado da recuperação, hoje, ainda não teve, se não me engano, nem 48 horas, ainda que acabou o jogo, então, a gente tem que recuperar, quem jogou mais tempo, tem, também preocupar com, com quem, vem tendo pouca minutagem, então, é o grupo, o grupo unido, a gente vai chegar lá na frente, e vai conquistar, todos os pontos aí possíveis, e a gente, está aí focado, preparado, em conquistar mais uma vitória. Jean Vitor, o Botafogo sofrendo muitas contusões, nos últimos jogos, o Alisson aí, felizmente, teve uma fratura no antebraço, queria saber se você já conversou com ele, como que está a situação, em relação ao Bernardo Chapo também, como que foi a situação no gramado ali, se foi uma situação ruim, no momento, ruim foi mesmo, mas como que foi ali, estar do lado dele, e como que está a situação dele, muitos torcedores perguntando também, como que está o Chapo. Então, foram lesões que a gente não consegue controlar, porque foram traumas, foram choques, infelizmente, a gente perdeu o Alisson, uma fatalidade, o Chapo está um pouco melhor, mas tem agora esse protocolo, da lesão, se não me engano, é a concussão, que tem que respeitar esse processo, é complicado você falar de lesão, que a gente não consegue controlar, porque algo muscular, algo assim, a gente tem no dia a dia, o trabalho de prevenção de lesão, então, a gente está sempre ali, minimizando o máximo possível dos erros, onde a gente pode controlar, a gente está ali trabalhando, para que não ocorra, e que a gente não perca, o nosso companheiro de trabalho, por uma lesão, onde a gente podia controlar, infelizmente, eles vão ficar de fora, mas está tudo bem, o Alisson, se não me engano, passou pela cirurgia, fez ontem a cirurgia, então, agora, é torcer para uma boa recuperação, que ele volte o mais rápido possível, e que volte bem, e o Chapo, respeitar esse tempo aí, essa volta dele, porque choque de cabeça, já até incluíram, mais uma substituição, de tão grave que é, e logo, o árbitro já parou a partida, de tão grave que foi, foi uma batida, realmente, que assusta a gente, eu que estava ali perto do lance, fiquei um pouco, meio, assim, assustado com isso, mas foram rápidos, atenderam rápido, então, agora é também torcer, para essa rápida recuperação do Chapo. Jean, é lógico que ninguém entra em campo, para perder, e também, não se questiona, a vontade de vencer, a entrega, a ambição do grupo, mas, do ponto de vista do jogo jogado, qual que você acha que tem sido a maior dificuldade do Botafogo de se impor, nesses jogos em casa, como, por exemplo, Brusque e Amazonas, que eram times que estavam abaixo do Botafogo na tabela, e o Botafogo não consegue vencer, não consegue convencer, qual que você acha que tem sido a maior dificuldade? Cara, você vê, os jogos da Série B, são jogos, bem truncados, bem difíceis, então, tem momento em que você vai mandar mais na partida, tem momento em que você tem que saber sofrer, eu acredito que a tônica da Série B, é mais quem sabe sofrer, quem está ali, focado ali, para ter o mínimo de erro possível, o futebol é decidido no detalhe, infelizmente, a gente tomou esse gol no final, para o Brusque, então, a gente já tinha conseguido um gol de desvio, e aí, vai lá e toma um gol de desvio, é futebol, do mesmo jeito que a gente teve o desvio a nosso favor, teve contra, então, é complicado você falar de algo exato, então, a gente está ali, trabalhando, a gente está ali, todos os dias procurando evoluir, para que esses erros, acredito que isso é um acaso, a bola desviar, ninguém quer desviar a bola e entrar no gol, então, a gente está ali, pronto, preparado, para que a gente possa fazer o melhor possível, é o que você falou, ninguém entra em campo para perder, então, a gente, a cada jogo, a cada partida, a gente entra focado, entra concentrado, para conquistar o melhor, ali dentro do jogo, a gente sabe, que tudo pode acontecer, é estar preparado para essas coisas, e, no final, conquistar o resultado positivo.